O parque de diversões SeaWorld, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, revelou como será o carrinho frontal da Mako, a sua nova montanha-russa. Esta que será a mais rápida, a mais longa e a mais alta de Orlando. O projeto e engenharia da Mako foram inspirados no tubarão de mesmo nome, uma das espécies de tubarões mais rápidas do oceano. A Mako terá 61 metros de altura e irá atingir até 118 km por hora, em um trilho de 1.451 metros de extensão, ou seja, 1,4 quilômetro. O vice-presidente do Tempark Experience, Brian Morrow, respondeu a pergunta, o que faz da Mako única? Confira. A Mako oferece relentless airtime, e o que isso significa que você vai estar em seu lugar, com a lap guarda, seguramente fechado, mas você vai ter a liberdade de movimento, para sentir e gostar de tudo isso que você vai sair do seu lugar e ir até o seu lugar, que é o que a hypercoaster é conhecida.